E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flambori. Esses arrastões em condomínios e restaurantes, bares, aumentam a sensação de vulnerabilidade e muita gente tenta se proteger investindo em segurança privada e até mudando hábitos. Hoje nós vamos conversar com o coronel reformado da PM, José Vicente da Silva, professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar e ex-secretário nacional da Segurança Pública. Muito obrigada, coronel, por estar conosco. Eu quero começar exatamente com essa questão. Esses arrastões acontecem em áreas que antes eram chamadas até de ilhas de segurança e surpreendem pela facilidade com que os ladrões agem. Esse é o grande desafio da polícia de São Paulo hoje? A polícia tem muitos desafios, Maria Lídia, porque nós temos uma dinâmica criminal de grande cidade, como é São Paulo, como é Rio, como é Fortaleza, Recife, que é uma coisa até natural. É que aparece com muita frequência na mídia esse tipo de evento, que em um certo momento dá a impressão que é o único problema que nós temos. A polícia trabalha com um quadro mais amplo. Para você ter uma ideia, nós tivemos 25 arrastões, de janeiro até aqui, e cerca de 20 mil carros foram roubados à mão armada. Então, a polícia, 20 mil carros é mais importante do que 25 arrastões. A novidade é que espanta, né? Porque esses condomínios, eles têm, inclusive, esquemas de segurança. Os próprios restaurantes, quando se chega, você já vê que tem alguma segurança. E os ladrões entram com a maior facilidade. Agora, surpreendeu também que, nas prisões que foram efetuadas, jovem de 16 anos era o chefe da quadrilha. Esses arrastões, eles são organizados por grupos de criminosos? O crime é organizado mesmo? Ou são gangues de gente jovem aí, que, arrojados, estão fazendo isso? A experiência dos policiais mostra o seguinte, existe, nós temos centenas de criminosos, e o negócio deles é roubar, obter bens ilícitos o mais rapidamente possível, usando até de ameaça e violência, se for o caso, que é o problema do assalto. Como acontece, em geral, o criminoso está sempre pensando o que nós vamos fazer amanhã. Ele se reúne em alguns locais, o chamado modus operandi, como é que funciona essa maquininha de criminoso? Eles se reúnem num boteco, lá na periferia da Zona Sul, da Zona Leste, o que nós vamos fazer hoje? Achamos o fulano, tem revólver ali, vamos, parece que o negócio bom é restaurante. Nós temos mais de 3 mil restaurantes da capital. Então, muitos estão ali à espreita, com uma vantagem que você entra da calçada para dentro, você tem a clientela, portando objetos e desejos dos criminosos, e no instante, rapidamente, eles vão e fazem a arrecadação do que tiver. E não parece ser grande coisa? Não é. Não é que todo mundo paga com cartão de crédito, não é propriamente o dinheiro que eles acabam levando. Você vê a facilidade, a regra do jogo é a seguinte, quanto mais fácil, quanto menos risco, mais tentador é para o criminoso. O que está fácil para a gente fazer hoje? É a cabeça do criminoso. Provavelmente, o comércio mais visado, na verdade, nas grandes cidades do Brasil, é o posto de combustível. De cada dois postos, Maria Lídia, um é assaltado todo ano. Mais de 50% dos postos. E não é só em São Paulo. E por quê? O bandido na motocicleta nem desce da moto, nem tira o capacete, e vai direto no caixa, que geralmente fica na bomba de combustível. Se a polícia dá uma resposta rápida e eficiente, a Polícia de São Paulo faz isso. Temos que reconhecer esse mérito. Praticamente a maioria dos casos, dos arrações de condomínio, de shopping center, de joalheria, e agora dos arrombamentos com explosivos de caixas eletrônicos, e agora dos restaurantes, a polícia rapidamente dá a resposta. E daí a conversa no mês do bandido e a casa caiu. Não resolve, né? Porque eles continuam, o próprio governador, já vai haver treinamento de pessoal, aumento do chamado efetivo policial em dias festivos, mas a gente vê que os ladrões, eles vão em dia comum, mais tarde da noite. Não é quando o restaurante está lotado como o dia dos namorados, o dia das mães, etc. Mas a indagação é, medidas como redução do limite de idade para menos de 18 anos para a maioridade penal, poderia ser uma forma de desestimular a moçada que entra no crime tão cedo? Exatamente. O senhor acha que isso é uma medida que deve ser adotada? Tem até uma questão política, inclusive de fundo, Maria Lídia, que nós temos aqui em São Paulo, sempre de 500 assaltos por dia. Esses bandidos, a polícia sendo muito eficiente, não vão procurar emprego na segunda-feira. Eles vão continuar o crime. Se a polícia dá uma resposta para restaurante, para condomínio, eles vão mudar provavelmente para outro tipo de atividade que dê o lucro do crime. O que nós estamos observando? Nós estamos com um problema seríssimo de impunidade. Nós temos menores que já deviam estar sendo submetidos a uma legislação para criminosos que são. Principalmente, não é para rebaixar a idade geral penal. Mas há uma grande resistência a essa mudança por parte de muitos juristas, entidades de defesa de direitos humanos. Mas a grande sociedade que é vítima dos ladrões, aí ela não interessa o tamanho da idade do ladrão, interessa, porque ela está sendo ameaçada. Metade dos criminosos, nesse caso de restaurante, é composta de menores. São perigosos. Psicopata não tem nem idade, nem cura, não é ali. Um conselho que foi dado por delegados que davam as entrevistas por ocasião desses primeiros roubos em restaurantes, em condomínios, foi que também as pessoas se precavessem, que elas contratassem mais segurança, investissem em equipamentos e fossem mais cuidadosas. Isso é transferir a responsabilidade da segurança para o cidadão que paga imposto? Não pode fazer isso, Manalina. Nós temos muita legislação obrigando os bancos, você não pode usar celular, o banco tem que tomar a tal providência para evitar a saída de banco, aquele tipo de assalto que tem. Isso é um problema público, não é do privado. Segurança pública. Segurança pública. O que se recomenda, naturalmente, é que as pessoas tomem cuidado, mas não para aliviar o problema do Estado. O Estado tem que fazer a sua parte. Nós tomamos cuidado com a nossa saúde, temos que tomar cuidado com a nossa segurança também. Algumas questões básicas. Para quê? Para a gente se tornar um alvo menos preferido para o criminoso. Se o seu condomínio tem uma luz que acende, tem uma sede medida ou restaurante, o criminoso vai procurar o mais vulnerável, portanto, você se precavém, você reduz sua chance de ser uma vítima. Muito obrigada, Coronel. Uma boa noite. Boa noite.